Fala galera, bom dia. Fala galerinha, beleza? Bom dia. Estou em casa, eu estou em casa já, dez dias já de férias. Estou trabalhando mais que quando estou em férias. Mentira, mentira. Estou descansando bastante, estamos em uma correria e em umas lutas, graças ao credor está dando tudo certo. Estamos fazendo esse vídeo aqui para avisar que a gente, eu só não avisei antes, porque já terminou de vender alguns dias, mas a gente só estava fazendo a conferência tudo certinho ali, para ver se estava tudo certo com os nomes ali, os pagamentos tudo certinho ali da Riva. A gente já conseguiu vender tudo. E hoje é quarta-feira, que dia? Dia 10. Dia 10. Hoje é quarta-feira dia 10. E agora deve ser o quê? Deixa eu ver se eu vejo que horas são aqui. 9h33 da manhã. Como hoje é quarta-feira, hoje tem sorteio da Loteria Federal e no sorteio de hoje a gente já vai colocar ali, no caso vai valer no sorteio de hoje a premiação ali. Então como que vai funcionar? Vou avisar bem certinho para vocês. vocês sabem que na Loteria Federal são cinco prêmios, né? São cinco milhares ali que são sorteados na Loteria Federal. O que você está apontando? Está apontando porque está aparecendo um pedacinho na porta do banheiro lá. Então vai valer assim. O primeiro prêmio é aquele jogo de porta-copos e pratos e aquela passadeira. e vai valer para o primeiro prêmio. E o segundo prêmio é a bolsa, né? Artesanalmente, feita artesanalmente. A bolsa é muito bonita também. E vai valer assim. Vamos dizer que no primeiro prêmio saia a centena de 00 até 499. Você sair ali no primeiro prêmio, então já confere o sorteio da bolsa. Aí no segundo prêmio tem que sair também de 00 a 499 para o segundo prêmio que é a bolsa. E a gente vai fazer assim. Se não der no primeiro vai valer para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto até sair. E se a gente conseguisse, tomara que saia os dois no mesmo sorteio, né? Na outra vez deu três sorteios para sair. Era um prêmio só. Mas eu acho que pelo menos um já sai hoje e vai depender do sorteio lá. Não tem nada a ver com a gente. É tudo pela loteria. É uma loteria. Tomara que saia os dois hoje. Se não sair os dois hoje, no sábado tem sorteio de novo. E se não sair no sábado, na próxima quarta-feira tem. Na quarta e sábado, né? Na quarta e no sábado. Então, fiquem bem tranquilos que vai ser bem transparente ali. E conforme sair lá as numerações eu vou estar explicando de novo para vocês, tá? Então, confiram hoje e acompanhem hoje o sorteio da Caixa Econômica. Passa no YouTube, tem. E tem também outros meios de vocês conferirem quais foram os números sorteados, né? A gente deseja boa sorte para todos vocês. E também eu queria falar que já foi definida uma pré, a minha formatura, uma pré-data, né? A princípio está para dia 14 de setembro. Porque eles adiaram, né? Era para abril. Foi adiada para setembro. E a princípio, assim, vai ser dia 14 de setembro. A minha formatura está tudo certo. Espero que não mude mais as datas. E agora a gente vai dar um tempo para vocês. Negócio de rifa aí. Vocês vão ficar sossegadinho aí. Pelo menos um... Mais uns dois dias. Brincadeira. Pelo menos mais uns seis, sete meses aí. Eu também não estou produzindo muito, né? Porque estou estagiando, estudando. Então, quase não estou tendo tempo. Então, é isso. Então, só para avisar. Eu já vou estar postando esse vídeo logo aí. Daí dá tempo de vocês já saberem que hoje é o sorteio. Se não sair hoje, um prêmio ou os dois, no sábado tem outro sorteio. E assim, até sair. Mas fiquem tranquilos que uma hora sai. E é tudo certinho. É, agora já não depende de nós, né? Depende da numeração que vai sair lá. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aí que conseguiram contribuir. Compramos, vamos lá. Quem não conseguiu também, não tem problema. A gente agradece da mesma forma, né? E que o Criador abençoe de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço a todos por terem comprado a rifa. Eu sei que vocês compraram para me ajudar e eu agradeço de coração. O Criador abençoe a todos e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser bem tranquilo. Podem... A transparência vai ser muito nítida. A transparência é nítida. Não, a transparência sim, mas eu estou falando da minha formatura que dá. Estava no friozinho na barriga já. Só estou colocando um adendo assim, né? Para eles ficarem tranquilos que vai ser bem transparente. Quem ganhar, vai ganhar e vai levar o preço. Com certeza. Daí a gente tem o telefone ali, né? No aplicativo lá tem o número das pessoas que compraram. A gente vai entrar em contato. Eu vou ver se eu consigo fazer uma lista. Vou ver se eu consigo. Não sei se eu tenho esse... Não sei se tem acesso lá, mas eu vou fazer uma... Vou ver se eu consigo fazer uma lista de todos vocês que compraram para fazer um vídeo ali agradecendo e falando o nome de vocês ali. Tá bom? Criador abençoe a todos e tudo de bom. E boa sorte. E aí, boa sorte. Não é mas, boa sorte. Então vamos lá. Vamos lá.